Olá amigos, eu gostaria de falar, fazer esse vídeo sobre a viagem que eu fiz ontem para Alcântara lá no Maranhão com relação ao acordo que está sendo firmado para a utilização da base de Alcântara e se isso é um problema ou não. Bom, o acordo que está sendo estabelecido é um acordo para preservar as patentes de tecnologia que foram desenvolvidas pelos norte-americanos que são usados em diversos satélites do mundo, ou seja, boa parte de todos os satélites lançados no mundo por diferentes países tem tecnologia norte-americana. Sem esse acordo, é muito difícil de a gente firmar outros acordos também com outros países porque podem violar aí questões de sigilo, questões de patentes, tecnologia que foi usada naqueles satélites. Então, como é que você deve interpretar esse acordo? É um acordo de proteção. Ele é assim para lançamento de satélites, não é para utilização bélica, então não há lançamento de foguetes bélicos, é para satélites boa parte de comunicação ou de uso científico. Isso é um acordo padrão que existe, claro que tem diferenças entre países que usam e não usam esse acordo. Não é um acordo que viola a soberania nacional, muito pelo contrário, respeita muito a nossa soberania nacional. Todo controle de lançamento, de entrada dos foguetes, do material que constrói os foguetes para dentro do Brasil é controlado pela alfândega brasileira, o lançamento é controlado por brasileiros. Então, todos esses controles são nossos. Então, o que efetivamente os norte-americanos ou qualquer outro país que possa vir a ter um acordo conosco vai ter? Ele vai ter o direito de uso, como se fosse um quarto de hotel. Então, o hotel sendo o nosso, Brasil, todo o controle do hotel sendo ainda nosso, e ele tem o direito de uso de um quarto específico. E ali dentro ele tem, assim como em todo hotel, tem que preservar aquilo que é dele, seu patrimônio, sua propriedade intelectual, etc. Basicamente isso que o acordo estabelece, que a propriedade intelectual permanece ainda norte-americana. Então, é um acordo positivo, porque vai trazer ingresso para uma área que está sendo subutilizada. Nós não temos planos de fechar aquela área que está sem recursos para ir adiante, mas ao mesmo tempo não queremos eliminar os recursos que estão sendo aplicados ali para ficar sem essa opção no futuro. Então, é um gasto que nós vamos ter de manter aquela base inevitavelmente. Então, vamos utilizar, vamos monetizar aquela área. E ao mesmo tempo vamos adquirir bastante experiência em lançamento de satélites. E que eu acho que a gente tem que retomar aí, talvez no futuro, quando tivermos mais orçamento, quando tivermos aí com a situação fiscal equilibrada, com a economia crescente, a gente pensa em lançar os nossos próprios satélites. Então, é um acordo muito simples. Agora, vamos entender como é que o outro lado está querendo colocar isso. Eles colocam pautas desvinculadas ao acordo para condicionantes de fechar o acordo ou não. Quem eu digo a oposição, que não quer ver nenhum bom acordo sendo firmado pelo atual governo, porque eles estão fazendo uma oposição obstrutiva. Então, eles falam, olha, tem que antes resolver o problema das quilombolas, olha, tem que antes resolver um outro problema lá local da cidade de Alcântara, ou tem que resolver um problema do Maranhão, ou tem que fazer isso aqui. Isso não tem absolutamente nada a ver com fechar ou não o acordo. Não há vínculo nenhum de um para o outro. Nem se tivesse, não precluderia de fechar o acordo. Muito pelo contrário, estaria até motivando a fechar o acordo. Vamos monetizar aquela área, criar uma área um pouco mais ativa. Há também, secundariamente, não é garantido, claro, por acordo, mas secundariamente há uma esperança que ocorra um desenvolvimento natural daquele pedaço, não só turístico, mas também de desenvolvimento. Várias outras empresas vindo para aquela região, fornecedores de tecnologia, etc. Então, isso é um efeito secundário que, obviamente, não faz parte do acordo, mas que é natural acontecer isso. Eu até levantei um quesito, porque nós vemos como é que isso funciona. Nós construímos um aeroporto, aí, de repente, você não planeja a expansão, a área em volta é toda tomada por atividade econômica e social, e aí você não consegue expandir mais o seu aeroporto e aquela sua base. Então, eu acho que temos que tomar cuidado com isso também. Aqui eu estou sendo até bem rigoroso com relação à estratégia futura deste polo que, na apresentação do aeronáutico, é muito importante. O tráfego aéreo é muito baixo naquela região. Então, por muito tempo, a gente vai ter ali uma vantagem competitiva naquela área para lançamento de satélite, que é muito positivo. Agora, eu vou fazer um outro comentário aqui, que tem a ver com a estrutura política disso tudo. E acho que é o gorilão no meio da sala. Qual é o gorilão no meio da sala que ninguém está falando? Eu sou um parlamentar, acabei de ser eleito. E, assim como eu, havia outros parlamentares, alguns novos, alguns mais antigos. Mas a grande questão é a seguinte, qual é a qualificação desses parlamentares e julgarem se esse acordo é bom ou não? Essa aqui é a grande falácia do nosso sistema. Vemos que outros países fecham esse acordo e nem passam por um congresso, nem passam por uma comissão, não passam por absolutamente nada. O acordo é firmado e de acordo com algumas balizas estabelecidas pelo congresso ou pelo sistema, pelo Estado. Então, há uma ampla autonomia aqui do Ministério da Defesa, do Ministério da Tecnologia, de firmar esse tipo de acordo. E, posteriormente, a você firmar um acordo, se por acaso houve alguma violação de alguma premissa, de alguma política de Estado que coloque, sim, a população em risco, aí sim é uma interferência do congresso, há uma careção, há uma CPI, há uma série de coisas. Mas como é que esse acordo vai ser do tratado, o nosso trâmite aqui? O congresso precisa aprovar um acordo que é, obviamente, tranquilo para o Brasil assinar. Não viola absolutamente nenhuma premissa. Não deveria estar passando pela mão dos parlamentares, na minha opinião. Eu acho que isso é um grande enrosco para o Brasil. Esses acordos teriam muito mais dinamismo de estarem sendo fechados se houvesse mais autonomia aqui de alguns ministérios para fazer isso e nós, parlamentares, tivéssemos, sim, algum poder de veto, caso haja uma percepção que isso possa violar algum preceito ou algum interesse de Estado, alguma política de Estado. Agora, precisa se definir essa política de Estado. Isso ninguém define. Como eu falei, o Brasil não tem política de Estado, tem política de governo. Aí, o que é o certo e o errado muda cada governo. Então, a gente precisa estabelecer política de Estado, definir isso em Constituição. Isso tem que ser perene. E aí, os governos podem entrar e sair, podem ter mais autonomia para fazer os seus acordos, fazer a coisa andar. E o Estado, sim, interfere se houver algum problema, alguma violação daquelas políticas. Temos que inverter essa ordem. Eu até falei lá para o Brigadeiro, falei assim, Brigadeiro, adorei toda a apresentação, adorei essa viagem. Foi ótimo, esclareceu o acordo. Eu vi que não há problema nenhum. Agora, eu não vejo o porquê eu estar aqui. Sinceramente, eu não vejo o porquê eu estar aqui em Alcântara decidindo numa coisa que é exclusiva, de foro quase que exclusivo do Ministério da Defesa, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ficou aqui a minha parte com relação ao nosso sistema, baseado em como o nosso sistema não está preparado para ser dinâmico na aprovação desses acordos também. Meus amigos, só queria registrar isso antes que isso saia da minha cabeça. Semana que vem tem mais coisa. E a cada vez que há reuniões lá em Brasília, mais coisa me vem à cabeça. Eu prefiro registrar só para documentar o que eu penso sobre o que eu estou vivendo nesse momento. Muito obrigado por estarem me acompanhando. Espero estar sempre acrescentando alguma coisa para vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.